O filho mais velho de Gugu Liberato, João Augusto, e a mãe dele, a médica Rosemirian, parece que selaram a paz de virgem, desde que aconteceu toda aquela confusão envolvendo a herança do comunicador da Record TV. Agora o João Augusto decidiu dar um presente muito bonito para a mãe dele. A gente já vai mostrar esse presente para você. Algumas pessoas, inclusive, ficaram emocionadas ao ver. Mas antes, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil você se inscrever. Basta você clicar no famoso botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar aí o sininho para estar sempre recebendo as nossas notificações em tempo real e claro. Clica no joinha, clica no OK, é fácil, é simples e nos ajuda bastante aqui no YouTube. Lembrando, você pode dizer o seu nome, a cidade de onde você está falando, participar ativamente das nossas produções, afinal, o nosso programa é feito para você que está aí do outro lado. E eu tenho informação aqui importante envolvendo o João Augusto, enquanto você está lá me seguindo no arroba jornalista Fernando Borges. Esse filho, gente, que é o do Google, é o filho mais velho. E é ele, né, quem cuidou de toda a situação envolvendo a cerimônia do pai. E desde que aconteceu a noite do Google, muito se dizia que ele e a mãe, a médica Rosa e Miriam, não estavam se entendendo. E agora, tem uma matéria publicada pelo site do portal Ognotícias Extra, né, que faz parte do jornal Carioca Extra, que traz aí um detalhe importante, que é o João, ele deu um presente muito bonito para a mãe dele, a Rosa e Miriam. Olha só a manchete. Filho de Gugu, dá um presente para a mãe, né, a médica Rosa e Miriam. E esse presente, gente, são brincos que tem ouro e rubi. E aqui, é claro, a Rosa e Miriam comemorou o presentão dado pelo filho, através de uma rica social. Olha só o que a Rosa e Miriam escreveu. Presente do meu amado filho, te amo. Disse ela, né, ao falar a respeito dessa mensagem divulgada, claro, nas ricas sociais. E a gente vai mostrar aqui algumas fotos desse presente. Tá aí. Presente do meu amado filho, obrigado, te amo. Vários coraçõezinhos. E essa proximidade, agora mais perto, aí, olha só. As joias dadas pelo filho de Gugu para a mãe. E aqui uma imagem deles com o cachorro da família. Estão mais próximos do que nunca nesse momento. Afinal, é a mãe deles. É claro, a gente deseja que a família fique sempre, é claro, unida. Ah, Noite Cidadada, muito obrigado. Te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.